O furacão Irma vai ser realmente destruidor quando atingir a Flórida. O alerta foi deixado pelo chefe da Agência Federal de Situações de Emergência em declarações a uma televisão norte-americana. Mas o Centro de Furacões dos Estados Unidos anunciou também esta quinta-feira que o Irma deve descer para a categoria 4 quando chegar à Flórida. O furacão, de uma intensidade sem precedentes sobre o Atlântico, devasta atualmente as Caraíbas e deixou um rasto de destruição em várias ilhas das Antilhas com um balanço provisório de nove mortos. As autoridades norte-americanas dizem que não é só a Flórida que se deve preparar para o Irma, mas toda a região sudeste dos Estados Unidos. Desde terça-feira que o Irma está na categoria 5 a mais elevada da escala de classificação dos furacões. Os ventos rondaram 295 km por hora durante 33 horas, batendo o recorde do tufão Ayant, que em 2013 nas Filipinas gerou ventos com a mesma intensidade, mas durante 24 horas. O Irma está na categoria 5 a mais elevada da escala 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 da esc